Lágrima Minha saudade ficou com ela Quero voltar Para o meu amor Quero beijar Aquele rostinho em flor Quero voltar Nada me convence Quero beijar Minha flor matugrossense Coração apaixonado Nunca perde a esperança Envio carta pra ela E sempre mando lembrança Ela me responde logo Com palavra bem singela Saudade veio comigo Saudade ficou com ela Quero voltar Para o meu amor Quero beijar Aquele rostinho em flor Quero voltar Nada me convence Quero beijar Minha flor matugrossense Quando eu me lembro dela Meu coração estremece O peito suspira fundo Quem ama jamais esquece Meu amor é muito grande A saudade é um colosso Saudade do meu amor Saudade de Mato Grosso Quero voltar Para o meu amor Quero beijar Aquele rostinho em flor Quero voltar Nada me convence Quero beijar Minha flor matugrossense Coração Coração apaixonado Nunca perde a esperança Envio carta pra ela E sempre manda E sempre mando lembrança Ela me responde logo Com palavra bem singela Saudade veio comigo Saudade ficou com ela Quero voltar Para o meu amor Quero beijar Aquele rostinho em flor Quero voltar Nada me convence Quero beijar Minha flor matugrossense Quando eu me lembro dela Meu coração estremece O peito suspira fundo Quem ama jamais esquece Meu amor é muito grande Minha saudade é um colosso Saudade do meu amor Saudade do Mato Grosso Quero voltar Para o meu amor Quero beijar Aquele rostinho em flor Quero voltar Nada me convence Quero beijar Minha flor matugrossense Quero te vier Minha flor matug royal Minha flor matugross mi Tchau, tchau.